Salve pra galera do canal aí, quem não é inscrito, já se inscreve e deixa aquele like pra fortalecer os sinais Aí família, agora eu vou começar a soltar o do golzinho aqui, ó Vou fazer um golzinho GT aqui, ó Enquanto a gente vai fazendo os videozinhos dessa veira, agora vamos deixar rodando isso aqui Porque vai uns dois dias de certo também, né? Fazer esse goletão aqui Aqui família, ó Quem tá acompanhando aí, eu fiz um negócio aqui, ó Tô testando aqui um negócio da chave, dos gols GTI, GTS, ó Tem embleminha aqui, ó Vou testar aqui Essa verona tá aí, vou ter que arrumar uma mini retífica, né? Aquelas maquininhas lá, mini retífica Pra poder cortar o vidro aqui Como vocês acompanharam no outro video aqui, ó Já tá o bancão pronto, painel Tá ali, volante Pra nós começar a montar essa verona aqui, né? Vou ver se eu consigo cortar aqui, ó O motor pra tirar fora pra poder mexer no cofre Isso aí família, já coloquei aqui dentro Acabei de colocar aqui, ó Acabei de colocar aqui, ó Já tá passando aqui o bolsão aqui, ó Pra vocês verem aqui Acabou de colocar, ó Faz dois minutos aí, ó E vamos ver quanto tempo que vai demorar, hein? Deixar rolar agora pra jeitinho Acompanha o video, quem não é inscrito Bora se inscrever e deixar aquele like pra nós fortalecer a família Logo, logo eu volto e vou mostrar pra vocês Tamo junto Aí, família, tá saindo do vanguarda, ó Faz meia hora que tá aí, viu? Toda parte ali de baixo não vai ser o suporte, né? Vai ficar top, hein, família? Esse aí vai ficar tesão Esse gozinho Já vai acompanhando a minha família aqui daqui É só arrumar uma Mini retífica ali Acho que é mini retífica o nome que fala Aí eu vou Ligou a lanterna aqui Aí eu já vou começar a fazer os detalhes da saveira ali Vou mostrando pra vocês aí também Os detalhezinhos dela Vamos deixar top esses carrinhos Se não me segue no Instagram Já corre ali na descrição ali, família Me segue Eu vou começar a fazer uns pavendo aí Pra sorteio grátis aí pra galera Desses carrinhos Olha que top Você é louco Acompanha o videozão aí, família Até o final Se não é inscrito Bora inscrever E deixa aquele like Pra mais Pra fortalecer Já Tá Faz uma Uma hora Uma hora e Trinta e três minutos Já Começando a sair devagar Agora Agora ela vai começar a levantar mesmo Tem que fazer um suportinho Pra poder ir subindo Então vai Começar a fazer um motorzinho Luz Olha Caturão Também Subiu Também Bora continuar mexendo Aqui nessa saveira Também O que ele vai fazer Não sei E aí família Olha aí Tá saindo devagarzinho Olha o motorzinho Do letão BGT Olha o tempo que tá aqui Já tô me rodando Quase 18 horas 50% Bota aí Vai ficar Tota Não sei Luz Olha que massa Essa virona Tá ali Vou ter que comprar Uma mini retífica aí família Pra poder Cortar os vidros Mas a interna já tá pronto Ele igual mostrei pra vocês No outro vídeo Eu acho que eu tenho que fabricar Uma pecinha que vai Aqui ó Pra manter assim Essa aqui também foi eu Que fiz né Essa branquinha aqui também Deixa eu deixar o motorzinho Vim pra frente Pra mostrar Vai ficar top Você é louco Cartinha no traseiro Ali Melhor o motorzinho Fica top hein Família Se não é inscrito no canal Bora inscrever Deixa aquele like Falar isso Pra fortalecer O golzinho ainda Tá sendo feito O motorzinho Olha o tempo Que tá aí Um dia E 3 horas e 14 minutos Tá aí 81% Isso aí Daqui a pouco Nós volto Pra vocês verem Que não é mentira Olha o tempo que demora Por isso que é caro Esses carrinhos aqui Olha isso Um dia E 5 horas já E ainda tá 86% Isso aí família Vai acompanhando Quem não é inscrito Bora se inscrever E deixar aquele like Pra nós Segue no Instagram também Vou deixar na descrição Aí No link ali Vou deixar na descrição O link Do meu Instagram Olha o tanto de material Que eu jogava fora Aqui No meio Só pra poder levantar O teto Esse que vai ser legal Esse que já Projetinho Sem o vidro O dessa Viro ali No caso Eu vou ter que cortar O vidro Aqui não Aqui já tá Já vai ser Sem vidro Isso aí família Acompanha Agora a hora que terminar Eu mostro vocês Como que ficou Acabou de finalizar Aqui Esqueci de mostrar Pra vocês Deu um dia Quase dois dias Deu Agora vou Soltar aqui Vou tirar Os acabamentos Tudo aqui Vou mostrar pra vocês Como que ficou É nóis Tamo junto Se não é inscrito No canal Bora se inscrever Deixar aquele like Pra fortalecer É nóis Tamo junto Tchau 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 Tchau